A cor rosa deu a tonalidade da noite, nas camisas dos vereadores, no público do plenário, no coral da Câmara e até na iluminação. Os parlamentares trocaram as gravatas para reforçar a mensagem de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero. O ato simbólico mostrou o compromisso dos homens com a iniciativa. O alerta ganhou destaque na Câmara de Vereadores, com a sessão especial alusiva ao outubro rosa. A solenidade foi presidida pela vice-presidente do Legislativo, vereadora Dulce Amaral. Com certeza eu tenho a tranquilidade de que muitos projetos surgirão a partir de hoje. A mensagem foi muito bem colocada, as associações se fizeram presente, estou feliz e considero que o objetivo da sessão foi alcançado. As associações que atuam na prevenção ao câncer e auxiliam as mulheres nessa luta deixaram mensagens na sessão especial do outubro rosa. A gente vem mesmo a título de pedir uma atenção maior para o atendimento oncológico no município de Itajaí, oferecendo a todas nós pacientes com câncer de mama um atendimento de qualidade e agilidade nas questões de exames e consultas. Essa é a nossa luta contínua, é a luta de todas as organizações. É que os homens e as mulheres devem se cuidar, fazer a prevenção do câncer, tanto câncer de mama, as mulheres de colo de útero e de próstata. O homem também deve fazer a prevenção do câncer de mama, porque nós temos alguns casos já de câncer de mama. Então o outubro rosa é a prevenção do câncer de mama e nós costumamos dizer que a nossa prevenção, o nosso rosa é o ano inteiro. O objetivo geral é a união de todas as entidades em prol de todos os pacientes da região de Itajaí, arredores também, que vem crescendo todas as ações sociais nesse sentido. E a mensagem mesmo é sobre prevenção, que é o mais importante nesse momento para todos nós. A parceria da Câmara de Vereadores com as entidades na prevenção ao câncer vai além da sessão especial. A casa vai continuar, as associações deverão voltar aqui, inclusive já tem uma agendada para daqui a uns 15 dias já estar aqui novamente. Esse elo da Câmara com essas associações são ONGs que só contribuem com o município e em momento algum a Câmara deverá se afastar das ONGs.